Olá amigos, tô de volta com mais um vídeo pro canal E hoje é um vídeo muito, muito, muito legal Porque eu estou visitando a obra Se Deus quiser, esse ano a gente vem pra cá Começa a morar aqui Vou mostrar o bom dia aqui, o boa tarde, boa noite Muita felicidade Tudo isso, se Deus permitir Aqui a parte de cima, aqui a lareira Vai ter um lugar pra sentar Olha o chão, querido, aqui Pra botar os peixes Aqui é o seu furô Pra 12 pessoas Gigantesca Aqui vem A ducha A ducha Ah, fechou a sauna aqui Esquadrilho Aqui entra por lá então, né Henrique A porta é por lá Ah, a porta é por lá Ela não tá ficando sabendo a academia, viu, montada Ah, entendi Arrasou Ah, aqui é a entrada É, aqui é a entrada Essa é jacuzzi molhada Não, aqui é a sauna A sauna Jacuzzi, bicha Confundi tudo Tanta coisa, menina Tô nem sabendo onde eu tô mais Aqui já fechou, eu também, ó Da sala pra cá Imagina quando fiz o salão Imagina quando fiz ao outro lado O salão colocaram agora Agora Isso é pedra é o Vibra Aqui é o salão Salão da Vibra Olha só, gente Que chique essa pedra Vou pôr agora É, né Lindo demais A gente já faz a camada Aqui também tem pedra ou não? Não, é uma tela tensionada com uma pedra no meio Entendi É iluminada A dega é o que? A dega A dega Gente, eu tô de pega A dega A dega A dega Pode ter a dona dega aqui Olha que lindo, gente Essa pedra Essa pedra mesmo que fala, né? É bonita Não, não se joga Não Quero meus primeiros meses Dessa casa Não põe ela na parede Não senta Não senta Não tem cara 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 Eu aqui Encontrado aqui assim Ai, arrasou Olha a galera também Aqui é o furô E ali é o que? A lareira Ah Mas a lareira Chega a ser outra coisa Para a gente ficar E ninguém vende buraco ali, Henrique Do lado Vai umas plantas ali também Floreiras Legal Só que vai ter noite de marshmallow Vai Esse piozinho, amor Ficava Que nem isso hoje Tá com friozinho Mas morrendo de calor Sério? Ai, que você é goiânia, né? Eu sou goiânia São Paulo, isso aqui É um tempo global Por hoje não fica aqui Porque quando vai ter noite Aham, tem como entrar por lá Vai ser só uma entrada, normal É, para o funcionário Se você arraga, vai vir alguém Aí já tivesse por ali Mas não vai ter nada de casa, lá Não Ok? É da casa nova Do lote do lado Hoje não É, hoje é só acesso de obra É Pronto, vocês entraram hoje Aquele porto está fechado Não entra mais ninguém por lá É uma obra hoje Todo mundo entra por aqui Entendi Mas dá acesso à rua de cima Que é o lote novo É, aí Vai ter duas entradas Aí o lote novo Vai começar a construir depois Bom, dá para a gente brincar Desconfundo nessa casa, gente E aí aqui a gente vai pegar um carrinho de golfe Para deixar Bom, eu Sou no elevador Eu sou no carrinho Mas por onde é o carrinho de golfe? Ah, só para Onde vende moto Lá em Deixa eu mostrar para a galera Qual vai ser a pedra da escada A gente derrapante Mármore Mármore, o que? Trabertino Romano Trabertino Romano? Isso Achei chique o nome Virgília, eu estou muito emocionada Você aqui de física física Onde vai a placa? A gente vai colocar em outro lote Para o tobogã Para o tobogã Para as crianças Está brincando Mas nós faz Gente, olha a Maria Alice Olha ali, olha Galera, agora a gente vai lá na área da garagem Estúdio do Zé Quarto de recebidos Quarto de recebidos Tudo lá embaixo O Zé optou por fazer O estúdio dele Ia ser aqui em cima Onde está sendo o meu Só que ele optou por lá embaixo Porque quero trazer compositor Quero trazer pessoas Já chega com o carro lá E para lá E já entra e tudo mais Entendeu? Então por isso que ele optou lá embaixo É uma opção dele E agora é isso Que eu acabei de estar subindo Aqui a parte do elevador é essa, né? Chega lá embaixo É outra É outra Vai ter duas partes do elevador Mas escadinha dessa Precisa ser elevador, né Lu? Precisa Ué, como que isso está bom? Não está nem a mãe É, lá na frente Foi pretendo uma hora Que até morrer Então quando eu estiver velhinha Aqui sai o elevador Que chique Olha o piso da garagem, gente Achei diferente Achei bonito Bonito É diferente Diferente, né? E aqui Ali é a área de serviço Isso Olha lá E o custo de luz é Olha o teto já Aqui também Olha a luminária Olha a luminária aqui também Expertise aí Só a luminária Ai, chique Aqui a área de serviço Olha, eu gostei também Do... Olha lá Você também do... Prevestimento Prevestimento Achei lindo Tem aí a imagem Daqui da área de serviço É... Calçado de Copacabana Olha que coisa mais linda Mais cheia de grana É a Virgínia Opa, tudo bem, amigo? Bom Eu tenho um susto Onde eu vou dormir? Ai, é só o quarto Olha a área de serviço, gente Nossa, que lindo esse azul Olha aí Achei, tá passando muito mal Essa é de ouro Não, é que eu peguei uma outra Eu peguei uma que é... Americana É, é que é tipo a de lá lá em cima É, americana É, mais mais você cai em cima Aí vai ter duas É... Linda essa cor Né? Olha aqui Tem que esconder também? O arquiteto que fez, né? O projeto Mano, esse chão ficou muito bonito Entra por aqui, ó Onde a gente tá E o Rojo... A casa fica bonita, né? Quando ela é clara, assim E ali é o quarto de funcionário, eu acho Aqui? É Tem aqui também Aqui, a copa de funcionário Na verdade, é a direita E é um... Roubei, roubei Parabéns, velho Acabou E eu vou colocar a preta aqui, né? E a gente... Eu tô não concordando Acabou a dinéia Aqui, ó Isso, aqui ainda é a área de serviço Aqui ainda é a área de serviço, né? Aqui é a copa dos funcionários Aqui é a copa Ela disse que é os funcionários Isso, assim mesmo Chiquérima a copa E a suíte Suíte para os funcionários Sério? Sério? Quatro E o quarto deles Que massa Nossa Olha o banheiro Já tá com... Azulente já Nossa, ajei tudo Copa Sala Aqui é o quarto Copa, sala, quarto E banheiro Caraca, nem sabia que tinha essa área aqui em casa O que que é aqui? Aqui é a copa ainda, né? Aqui é essa parte aqui, ó Essa aqui, vê se é essa parte Ah, tá Aqui é a sala de inteligência da casa Olha o tanquinho de fio que chega aqui Nossa Olha o tanquinho de fio que tinha essa área Caraca É, servidor Câmbio, câmeras Tudo aí, tudo aí O coração tá aqui O coração é minha casa Essa menina de fio Mostra ali o tanto de fio Gostou, Lucas Guedes? Não, tá aqui não Pra desligar Pra desligar um Um projeto dele? Não, não tem Então, a gente tá fazendo Um reforço cultural O que acontece Zé Felipe falou Que uma pessoa X Que eu não sei quem é Ia fazer o estúdio dele Resumindo Até hoje Não temos o estúdio do Zé Bacana, Zé A gente tem um lugar Acústico A gente tem aí Tá fazendo Tá fazendo Não tem que tirar o pilar Porque tinha um pilar no meio Entendi E aí ele atrapalha toda a acústica Da gravação Entendi Aí a gente tá tirando o pilar Tá tirando o pilar Tá deixando espaço Aí quando ele decidir Passar pra gente O que vai ser o estúdio A gente vai conseguir saber O que vai ser Ah, Zé Felipe Olha a opção dele, tá gente Vamos pra gente E aí Nós vamos mostrar pra vocês O lugar Nossa, vamos ver Isso é danada Tá mandando Você quer estudar água, menina? Tá mandando Você tá dando recorte Do pilar aí? Quer estudar água Essa é só pra irrigação Só pra o quê? Irrigação Do jardim Aqui vai ser o estúdio Aqui vai ser o estúdio A sala de gravação Olha que legal Olha que legal Aqui vai ser o lugar que vai ficar Sofá e pã-nã-nã Pra você Pra Zé Felipe conversar Na hora de gravar Ele vem pra essa salinha A gente passa uma linha de Aí você sabe que vai ser fechada Não, não Mas aqui também tem audição Por isso que tem que ter esse pilar Porque não sabe Aqui é por monitor É mais moderno Não tem aquele vidrinho mais É por monitor Porque o vidrinho interfere na acústica Ah, tá Então não vai ter vidro Vai ser monitor Vai ser lá dentro Vai ser nessa aqui Esse é o pilar que tá tirando Esse aqui fora também faz audição O pilar atrapalha a acústica toda Tá filmando o pilar que eu tô falando? Esse pilar já tinha Se você tá pegando o pilar Aí ele tá recorçando em cima Tá vendo? Que engrossa a viga Que engrossou aquele pilar Pra retirar esse aqui Basicamente, resumidamente É isso Entendi Que aí pode tirar Tem um raio Se fizer é delícia Saúde Amém E aí o lavabo Isso, o lavabo Tá, é Lavabo A geladeira do estudo já tem Você viu o outro? A geladeira do estudo E aqui o lavabo E aqui é o quarto de recebidos Aqui a gente quer colocar Os recebidos, gente Tipo Ai Comprando uma coisa Que a gente não vai usar por agora Por exemplo Eu tô comprando coisa aqui pra casa Que eu não tô usando agora Que eu quero guardar Aí eu tô deixando no escritório Lá em casa Que tá uma bagunça Aí por isso que minha mãe Pediu essa Esse quarto de recebidos Pra gente guardar Essas nossas bagunças Entendeu? Mas é isso E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.